e fala galerinha olha que interessante esse padrão aí ó não tem o que fazer tá rompeu a nossa resistência rompeu a nossa resistência fluxo de continuidade a próxima e alto se ela terminar lá em cima né se ela não terminar não é interessante é só terminar lá em cima a gente pega fluxo de continuidade ela tem que terminar basicamente ali uns 30 40 por cento aí ela tem que terminar em cima aí ó nossa entrada de compra favor do nosso objetivo e agora são 5 e 40 da manhã embora só aguardar o resultado pessoal olha isso eu já cheguei na oportunidade interessante do mercado e e fluxo de continuidade é por isso que essa é uma das paridade que eu mais gosto fluxo de continuidade não tem o que fazer cara sempre vai dar bom sempre beleza sempre pegando tendência ou de alta ou de baixa sempre vai dar bom tá querendo trolar a gente aí ó nos últimos segundos embora aguardar o jogo só acaba quando finaliza o tempo olha que interessante essa entrada pessoal todos os dias é dia de quem pra mim tá tem os loss eu mostro também os loss aqui mas todos os dias é dia de game olha que interessante embora explicar isso aqui pra vocês com riqueza de detalhe pra você entender quem tá dominando nesse exato momento força compradora correção ó tupo duplo beleza aqui era uma resistência rompeu nossa resistência com o candle de força a próxima é fluxo de continuidade não tem o que fazer é só você entender o que o gráfico quer dizer comportamento de candlestick candle de força é muito difícil ele romper ou ele pode respeitar a sua resistência se ela já foi rompida tá a confirmação aqui é se ela vai romper primeiro a sua resistência e aí sim vim com o candle de confirmação que é o fluxo de continuidade dessa alta para aí sim você ter o seu gatilho para você fazer entrada beleza se não tiver esse tipo de confluência como eu disse aqui no vídeo não adianta entrar porque o loss vai ser muito certeiro beleza tamo junto um bora para cima e é isso se inscreva comenta compartilha e tire suas dúvidas eu não vou lhe vender absolutamente nada exatamente nada só tire suas dúvidas que daqui uns dias estou preparando o live para gente operar todos os dias ao vivo fazendo apenas uma entrada por dia a live vai durar em torno de 30 a 40 minutos porque a gente vai dar uma aula teórica para vocês mas a entrada vai ser apenas uma por dia tá eu tenho uma planilha inteligente aonde eu vou poder disponibilizar o download dela para vocês e aí e aí sim vocês vão seguir com gerenciamento com conhecimento e chegar a valores exorbitante e provar para o teu pai para tua mãe para o teu amigo para quem quer que seja que sim é possível viver de e aí 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 e